O que é o Messenger? O Messenger, que é outra das aplicações que nós vamos usar, permite telefonar, receber e enviar mensagens escritas, receber e enviar fotografias e vídeos e fazer chamadas por telefone e videochamadas. E o que é uma videochamada? A videochamada é uma forma de comunicação através de um equipamento. Permite utilizar a imagem e o áudio para conversar com alguém à distância e até em grupo com várias pessoas. E como é que instalamos o Messenger, este mensageiro? Lá está, abrimos a loja de aplicações, a Play Store ou outra e procuramos o Messenger na barra de pesquisas. Na parte superior do ecrã, na lupa, escrevemos. Onde diz pesquisar apps e jogos. Ao carregar nessa parte superior da barra de pesquisa, o teleclado virtual aparece automaticamente. A tal janelinha, com as letras para nós escrevermos a palavra Messenger. Quando aparecer a pesquisa, selecionamos na lista a aplicação que queremos. Não se esqueçam de selecionar a Certa, o ícone da app Certa. Clicamos no botão verde, Instalar. Já sabemos que a instalação pode demorar uns minutos e quando estiver concluída, aparece outro botão em que ficará disponível no nosso equipamento. Depois de carregar, abrir, na aplicação do Messenger, podemos dar permissão para esta aplicação aceder a várias funcionalidades. O que são as funcionalidades ou as funções? É, por exemplo, dar acesso à câmera, à galeria onde guardamos as imagens, ao microfone, para que seja, por exemplo, possível fazer uma videochamada. A aplicação Messenger vai ter de aceder à câmera e ao microfone. Não se esqueçam, no Messenger, para nós associarmos esta aplicação ao nosso perfil do Facebook, utilizamos o e-mail e a mesma palavra passe guardadas para aceder ao Facebook.